Olá, galerinha! Sou o professor Leandro, professor de artes no Projeto Mundo Lula. Bom, como nós comemoramos dia 21 de setembro, dia da arte, esta semana o nosso tema, que estamos desenvolvendo os nossos desenhos, é tudo relacionado à nossa arte, a nossa que é tão importante, né? Então, hoje nós vamos trabalhar com o desenho da nossa mão e desenvolvendo uma arte, ok? Então, vamos lá! Vocês em casa vão pegar uma folha de sulfite, um lápis, ok? Vão desenhar a mão de vocês e em cima vão desenvolver a arte, de forma que vocês desejaram, ok? E faça um desenho caprichoso, bem lindo, tire copo e poste presentes. Obrigado, galerinha! Até a próxima!